Fala galera, muito bom dia! Sigo então aqui, 9 e 10, já rolou um trade, possibilidade ilustre aqui de fazer uma graninha na abertura, certo? Já vou mostrar para vocês meu alvo, por enquanto é só esperar ele encontrar o 900, se é que ele vai encontrar, para que eu faça meu manejo de risco aqui, tá? Encontrou 900, beleza? Já vou subir aqui para o breakeven, vamos ver se a gente tem a felicidade de encontrar alvo numa região dos 170, eu já mostro para você o porquê do 170. Enquanto isso, enquanto ele fica sem decidir, eu vou dar um pause no vídeo para não alongar muito o vídeo, tá bom galera? Muito bem, muito bem, ele encontra a região aqui, já faz um topo duplo, opa, vazou, legal, estou aqui no meu trading stop, certo? 975 era o alvo, então passa o 975, beleza? Continuo no trading stop aqui, certo? Vamos ver. Um trade rápido, não deu tempo de explicar para vocês galera, mas eu vou, assim que possível, eu vou explicar, tá bom? Se quer terminar, eu acho que fica melhor, eu acabo explicando para vocês com mais detalhe. Beleza, trading stop, a partir do momento que a gente tiver uma recuperação, trading stop feito, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver a formação de um fundo. Se formar fundo, eu faço meu trading, beleza, acho que aqui vou segurar meus lucros na região do 14,6, certo seria abaixo do 38, mas não vou esperar não. Então, vamos ver como que ele se responde, fazendo o topo aqui, beleza, trading stop. Trading stop feito galera, então, realmente agora vou subindo aqui conforme os fundos vão se formando, é uma oportunidade enorme de trade, oportunidade enorme de trade, certo? Mas como está na abertura, vou esperar, não vou deixar meu stop no 0 a 0 lá não, já vou ficar bem esperto com ele aqui, para aproveitar esse lucro aí, que pode ser que venha. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, ótimo. Já vou explicar também o porquê da região ali ser meu alvo, enquanto eu faço trading stop, beleza. Segue o mercado me deixando no trade, vamos ver, opa, vou assegurar aqui, mais uns trocos, beleza, trading stop feito. Vamos até segurar um pouco mais aqui, vamos ver, beleza galera, saí com 66, certo? Por que eu não continuei? Porque a abertura, o movimento é grande, mas pode ser que dê uma segunda entrada. Vamos então caprichar no porquê do trade, né? Vamos lá, primeiro eu tenho que ir para um gráfico maior, para explicar para vocês a região aqui. Então nós tivemos um, deixa eu pegar o meu point of fix, nós tivemos uma xa, b618, c em 14,6, certo? 14,6 foi o nosso c, e aqui nós vamos buscar o 78, é um ótimo trade hoje se segurarmos aqui. Mas como é a abertura, vamos esperar, tem sempre um rock'n'rollzinho, está vendo? Tem sempre um rock'n'rollzinho aqui, então ó, o mais explicadinho para vocês está aqui, ó. Esse é o trade, alvo aqui no 76,685, né? Essa é a figura, bom, 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 segura aqui, certo? Teve aqui alguns fiapos, e agora a gente vem para cá. Esse é o alvo para hoje, talvez dê para operar de novo. E aí quando a gente desce para a abertura, né? E no gráfico de tique, que é o gráfico que eu uso, a gente vai ter a seguinte configuração. Vamos ver se o profit não trava. A gente vai ter a seguinte configuração, veja como o alvo é muito bacana. Ponto de compra 38,2, aqui vamos ver se dá tempo de eu explicar. Tem a seguinte configuração, XA, B618, C aqui no 38, D aonde? 78,6. E aí tem a primeira figura ABCD, mas como o alvo era diário, né? Eu deixei, diário não, de 3 minutos. E aí eu vou para 3 minutos, explicar para vocês aonde é meu alvo. Na verdade, 15 minutos, perdão. 15 minutos. O meu alvo do 15 minutos está explicadinho para vocês aqui. Então tem o alvo 1, que não tocou ainda. E o alvo 2, que é este cara aqui. Opa, a partir daqui, perdão. 155, é o alvo 1. Já tocou exatamente. O alvo 2, está ali na região do 170, certo? Alvo 3, a gente pega toda essa pernada aqui. 116,555, beleza? É isso que eu tenho para o meu gráfico hoje, galera. Anotações. Sempre bom começar o dia, apesar de um contratinho. Peço perdão para vocês que querem ver notas e notas e cifrões. Mas é a realidade minha hoje, tá? Como eu falei, muito do meu capital está alojado. Alojado não, né? Está em renda fixa, 92%. E eu estou, para vocês terem noção, menos de 10 mil reais para operar. Então, um contratinho está de bom tamanho, certo? Próximo vídeo ou qualquer outra novidade, eu entro em contato com vídeos, conteúdos, certo? Um grande abraço, uma boa, bom resto de pregão. Provavelmente eu vou estar postando esse vídeo aqui à noite, né? Mas já fica aí o registro de um tradezinho na abertura. Fala, galera. Vamos lá. Um possível trade aqui se formando, certo? Infelizmente, a abertura do down está próxima. Vejam que eu já tomei uns stopzinhos aqui. Mas, basicamente, é aqui, 78%. Fundo duplo. Vamos buscar o 127. Eu operei na compra desse 127, mas me estupou aqui. Aí, depois, fiquei de fora, estou assistindo. Infelizmente, essa subida foi sem a minha operação. Então, eu estou estudando dois caras aqui. Deixa eu ver como está o preço. Beleza? Então, estou estudando dois caras. O primeiro é o ABCD. E o segundo vem lá de trás. Uma borboleta, 78,6. Fundo duplo, 127. Então, está aqui a minha região de venda, galera. Então, ali, eu vou observar igualzinho ontem. Mesmo 3 de ontem. Certo? Vamos ver. O preço está próximo. Vou pôr um alarme aqui. E um alarme aqui. Ah! Quando eu ponho alarme Fibonacci, ele é... Tá. Então, vamos ver o que acontece. Por enquanto, ele caiu antes. Isso é típico do down. Então, para mim, não importa. Não tem operação. Vou tentar fazer com... Gravando aqui. Vai ficar um pouco mais comprido. Mas pode ser um trade importante. Pode ser um trade importante. Vamos lá. Por enquanto, essa estrutura está segurando... Entre aspas, né? Segurando o preço. Então, vejam que o B é em 78,6. E é justamente esse B que vai ser meu alvo da venda. Alvo 1. Depois, fundo anterior. Tá. Então, este B realmente está segurando a nossa venda. Certo? Assim... Segurando a compra, perdão. Então, vai ser o alvo aqui... Da minha venda. Vamos lá. Pode ser que eu arrisque uma compra. Eu arriscaria uma compra aqui na região do 725. Tá? É a única região que eu arrisco compra antes do down. Ou durante o down, de repente. Pode fazer um ombro, cabeça a ombro aqui. Certo? Viro o OP. Mas o alvo tem aí, para mim, 285 pontos. É um bom alvo. Mas eu não vou operar na abertura do down. Então, vamos esperar... Movimento perfeito para mim, né? Para que eu fique contente. Seria consolidar aqui, né? Só que depois do down. Então, abre o down. Dá uma bagunçada aqui, né? Vamos supor. Down abre. Aí dá uma bagunçada aqui. Faz um monte de coisa. Aí, depois de 4 minutos ali, a gente consolida aqui. Para a gente aproveitar uma boa venda. Vamos ver. Eu acho que ele vai acabar dando venda aqui. Pegando todo mundo estopado. Pegando todos os stops possíveis aí. Então, vamos ver. Vai ser antes da abertura do down, infelizmente. Vamos ver se dá trade. Um pouco de risco aí. A mais. Sempre tem risco. Esse é um pouco a mais. Lembrando que o meu ponto de venda oficial é o 200. Então, 150 ao 200 é o meu ponto oficial. É o ponto não, né? A área. Então, nós já temos uma informação aqui valiosa. Temos um ABCD completo. Ótimo. Deixar ele na tela. Pode ser o gatilho da minha venda. A operação dele. A perda dele aqui. Certo? Então, nós rompemos ele. Infelizmente, o horário. Muito ruim. Mas vamos lá. Vamos seguindo. Está próximo de bater ali no alvo. Não bateu. Voltou. Legal. Típico do horário. Vai abrir os mercados lá fora. Deixa eu dar uma salvada aqui que já tem isso tudo pra caramba. Se der algum pau. Aqui temos um alarme. Temos um alarme da LTA. Legal. Índice bate na LTA. Bacana. Vamos esperar, então. Para vocês verem aqui. Este aqui é a simetria que está segurando o preço. Beleza. Batemos no alvo. Alvo ABCD. Não vou operar ele. Eu quero operar este cara aqui. Então, olha lá. Alvo ABCD. Deu uma segurada. Mas a abertura do down. Estou fora. Vamos seguir com análise no trading view. Então, estes dois caras aqui. Eu estou de olho. E aí, quiçá. Este aqui. Que também já tocou. Certo? E tem este. Opa. Temos este aqui. No 390. E depois. No 980. Então, 390. É o próximo aí. Certo? Deixa eu confirmar aqui. Exatamente. 390. Sem sombra de dúvida. Legal. Deixa eu até pôr aqui. 390. Legal. A abertura do down Jones. Infelizmente, no horário onde a gente não gostaria de estar se aventurando. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que ele caia. Depois, suba. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Down Jones abriu. Justamente no meu ponto. Muito próximo. A vontade de operar é grande, mas eu vou esperar um minutinho, pelo menos. Se ele descer, então a gente pensa na cúpula. Vamos lá. Está operando agora abaixo do ABCD. Toca no ABCD. Resistência. Inversão de polaridade. Fibonacci. Opa. Agora está começando a ficar legal. Formando algum tipo de padrão aqui para a gente acompanhar no Fibonacci. Vamos ver. Down Jones abrindo em... 3 segundos. Bom. Abriu. É isso aí. Beleza. Vamos ver se segura. Segurou. Ótimo. Então, 618. 78,6. Então, basicamente, só preciso de dois níveis de Fibonacci. Vamos ver se ele segura. Não se segurou. Segura ou não segura? E aí, segurou. Beleza. Só preciso desses dois níveis de Fibonacci. Vou pegar um pretinho ali. Vamos lá. Falta pouco. Foi bem na abertura dos preços. Talvez eu perca esse trade. Vamos ver. Vamos ver. Esperar ele tocar aqui agora. Nos 160. Vamos, vamos, vamos. É, não vai dar. Infelizmente, galera. Pelo horário. Acabei. Vamos lá. Acabei ficando de fora do trade. Ou não. Vamos ver. Ou não. Opa. E ele volta. Esse cara aqui já não importa mais. Aham. E aí, realmente, não deu. Ai, que saco. Muito bem. Para quem pegou, parabéns. Eu fiquei de fora desse. Pelo horário. Uma das regras que eu tenho é não operar no down. E foi. Beleza, galera. Fica para a próxima. Aqui é ponto de compra já. Então, vamos ver o que ele faz. Beleza, galera. Fico por aqui. Só como um ensinamento teórico. Então, mais uma vez. Foi um movimento harmônico. Então, nós tivemos. Opa. XA. B. C. D. Certo. É isso aí. Aqui. Venda. Alvo 1 já praticamente. Praticamente lá. Então, ponto de compra para mim aqui e não de venda. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fala, galera. Fazendo um vídeo aqui de encerramento. Hoje foi um dia de derretimento total. Eu acabei de postar no meu Instagram os dizeres melting day. O dia do derretimento. E não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Por mais enviesado que eu estava no diário. Antes de tudo isso acontecer. Deixa eu até limpar todos os meus estudos. Porque realmente um candle deste. A não ser que a gente recupere muito. Muito. É, não tem o que fazer. Um candle desse indica para nós. Quem me acompanha. Quem me acompanha. Lembra dos tal... Dos tal... Dos tal é beleza, hein. Aquela... Aquela... Comparação dos 16%, né. Para se considerar um pullback e não... Nossa, quanto estuda. E não um mercado de urso, né. Um mercado vendedor. Muito bem. Com o fechamento desse candle, galera. Com o fechamento desse candle. Eu posso falar para vocês. Ou melhor, sem o fechamento do candle. Vamos só analisar a variação de preço. Do nosso último topo até este cara aqui. Nós variamos exatos 20,30%. 20,30% em 110 dias. Certo? 3 meses e 10 dias. Nós variamos 20,30%. É muito. É muito. Então, já não é mais aceitável dizer que estamos em um bear market. Estamos aí testando fundo. E variamos aí uma variação suficiente para que nós, day traders... Onde eu perco mais dinheiro como day trader? Exatamente em fundo e topo de diário. Então, vamos supor aqui nessa região. Deixa eu tirar aqui. Nessa região. E nessa região. Como day trader, tá. Como day trader aqui. E aqui. Por que como day trader a gente perde muito dinheiro ali? Porque os pontos e a agressividade de quando o preço chegar e como chegou aqui é de diário. Ou seja, é peixe grande. Se vocês olharem as agressões nos últimos 30 minutos, não teve ordem nenhuma no book do índice. Foi só agressão ao mercado. A partir aqui deste ponto, aqui onde o preço está agora, dos 71, 72 mil, foi só bombada no teclado. Não teve uma ordem limitada ali que você fala, pô, tem loja no book. Tem nada. Nada. Niente. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou com vocês aqui fazer o fechamento, não da semana, mas do dia, que eu já gravei um vídeo de manhã. E acabei fazendo mais um tradezinho, mas não filmei. Não valeu a pena filmar. Então, vou fazer o estudo com vocês. dos pontos. Vamos tirar os desenhos. Vamos deixar os pontos somente. Tá. Tira. Sim, já foi. Aqueles dois não. Então, agora, eu pretendo... pretendo entender que nós estamos em um bear market, mercado vendedor. E a ideia é tentar analisar este caro. O que está acontecendo? Vamos tentar com calma. Agora, já mercado já calma três horas. Não espero nenhum grande movimento agora. O que eu vou analisar? Eu, Bruno. Eu vou tentar analisar o que nós temos para trás aqui. Certo? O que nós temos para trás? Estamos em região de compra. Bem, verdade. Mas qual compra? Isso é um semanal. Semanal, uma violinada é mil pontos. Então, vamos tentar ser objetivo. O que eu tenho de prima aqui? Eu tenho... Por enquanto, se confirmar o fundo ali. Uma divergência no IFR já. Certo? IFR desce. Nós estamos no mesmo ponto. Então, vamos marcar aquele ponto ali. Vamos ver como vai terminar hoje. Então, está quase rompeu. Não rompeu. Certo? E aí, o que eu construí aqui? O que eu vou mostrar para vocês? Construir as preenadas de ABCD. Então, nós tivemos uma preenada aqui. 810. Aí, nós tivemos o Joesley. 76,365. Então, esse cara aqui é meu primeiro ponto de venda. Bom. 76,365. Esse é um ponto de venda legal. Deixo ele lá. Maravilhoso. O que mais nós temos? Nós temos aqui uma variação. que, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir marcar. Então, vamos ver qual pullback está reinando no mercado. Não é nenhum desses, mas todos já passaram. Então, essas informações não são tão bem-vindas. Eu gosto dos 66,810. Olha só o quanto a gente pode cair ainda. 5 mil pontos. É isso? Mais até. Então, Bruno, o que eu acredito hoje? Eu acredito simplesmente no preço batendo 66,810. Certo? Quem investe em fundo de índice, ótimo para a BOVA11. Ótimo para a BOVA11. A BOVA11 deve estar fazendo um movimento similar exatamente. Então, para a BOVA11 eu já tenho aqui, como eu gosto de investir, eu já tenho o estudo dela todo. Então, e ela está com uma mega, uma mega divergência. Como todos os ativos hoje, provavelmente. Então, aqui nós estamos ainda... Opa! Ainda... Temos igualdade aqui. E já estamos com o IFR lá na casa do chapéu. Hoje é um dia que quem vendeu se deu bem, quem não vendeu, eu, como vocês viram aí, postei compra. Depois eu vendi, mas vendi bem pouco, porque, né? Não deu tempo. Foi um negócio cabuloso. E BOVA11, o ABCD, o primeiro ABCD, está aqui no 63,92. Certo? Então, eu quero ver esse 63,92 aqui para comprar. Por quê? Porque se a gente está... Se a gente agora entra no mercado vendedor, O primeiro pullback comprado é sempre interessante. Então, pode ser que aqui nós tenhamos um pullback do tamanho, por exemplo, desse cara aqui. Certo? Pode ter um pullback a partir daqui, ó. Não elimina o mercado ursônico. Um, dois e três para baixo. Entendeu? Então, eu gosto dessa situação. Tem bastante bagunça aqui. E a gente, no semanal, está só retestando aqui um topo que foi rompido. Então, interessante. Interessante aquela análise. O que eu gostaria? O que eu gostaria é que no diário... Vamos voltar para o índice, que vocês não estão nem aí para BOVA11. Voltar para o índice. O que eu gostaria de ver... No 4 horas ou no diário mesmo, tanto faz. No 4 horas ou no diário, eu quero ver um pouco de ação, né? Quero ver um pouco de comprados, certo? E aí, qual é meu primeiro ponto de venda? Vocês já devem imaginar. Nós subimos aqui. Um, dois. Pau! Foi um ABCD perfeito aqui, ó. Pum. E tum. E aí, eu tive um pontaço de compra aqui. Foi simbeste. Aqui no 865, plá, deu nada. Rompeu. Provavelmente, ele vai vir testar esse 865 novamente. Que é importante. Quem quiser operar entre hoje e amanhã, vai ser um ponto de scalping. E este cara aqui... É meu ponto de venda mesmo. Então, por enquanto, no 74545, certo? Primeiro ponto de venda. Vamos dar mais um ali para ver se é o mesmo número mesmo. É isso aí. Muito parecido. E o segundo ponto de venda, seria os dois juntos. Pum, bum. Certo? Então, 75, 190 ao 74, que olha só a distância, certo? Então, por isso que day trader perde dinheiro. Tem muita cautela. O que mais eu tenho de informação interessante aqui? Vamos para o diário. E vamos refazer os ABCDs. Deixa eu apagar esses desenhos aqui. Só um segundo, galera. Esse não precisa mais. Legal. Então, eu tenho aqui. Deixa eu só refazer o 4 horas, que é importante. Eu utilizo. 515 é 1. Alguma coisa próxima é 2. E aí, nós temos os dois juntos. 190. Legal. Agora, a gente pode ir para o diário. Vamos ver o que o diário tem para mostrar para a gente. O diário, a gente saindo da consolidação, nós temos o topo dela. O fundo dessa consolidação, que foi aqui, vamos dizer, ou melhor, aqui. E temos aqui. Bom. 81.260. Então, beleza. Tem um gapzinho aqui. Ótimo. O último ABCD. ABCD. Um pouquinho mais acima. 865. Então, a gente põe aqui 865. 81.260. 865. Ótimo. Então, nós temos ali nossa região. Essa aqui eu tiro. Sim. Então, a nossa região de venda no diário. Certo? Nada mais, nada menos. Nada foi se criado de Fibonacci. Talvez a gente quase segurou ali. Nossa. Vamos tentar aqui fazer, pegar no semanal, porque está mais limpa a pernada. É, por enquanto nós não temos nada de Fibonacci. Tem que esperar a queda acabar. Eu, particularmente, vou estar de olho aqui nos 66.810. Tem muito para chegar lá. Muito, muito, muito. Por isso, cautela, galera. A partir de amanhã já cautela é pouco. Se eu tivesse que dar uma recomendação, porque aqui é um canal mega transparente, não utilizem simetria menor do que essa aqui dos 4 horas. Então, pode ser somente um pullback daqui até aqui. É ponto para caramba, meu. Você vai arriscar na compra? Beleza. Mas aqui somente eu vou arriscar a venda. Antes disso, é pedir para tomar stop. Certo, galera? Então, é isso. Finalizo o vídeo de hoje com vocês aqui. Do Trading View. E aqui também, nada a ser feito. Ó, tem um belo candle de recuperação. Ótimo. Muito bom. Deixa eu já limpando aqui os estudos. Vou refazer todos eles aqui. Mais tarde, com calma. Certo. Vamos ver. Esse aqui é importante. Esse estudo é bom. O BCD da queda é muito bom. Depois, esse estudo aqui também é muito 10. Então, vou deixar os dois ali. E para hoje, acho que vale a pena a gente tentar esse estudo aqui. Será? Vamos pôr no 60. Vamos tentar identificar a melhor pernada. Não, não gostei. Vamos ver aqui. A, B. Beleza. Beleza. Essa é uma. Agora a outra. Está difícil, hein? Bem difícil. 405. 405. 405. Vamos ver 240. 240. Ah, 240 tem sim. Então, eu realmente vou tomar esta aqui. 540, então, ponto de venda. E o outro, 865. Ah, não vejo outro não, a não ser, deixa eu ver esse aqui. 920, né? 450, também não. É, galera. São esses dois pontos. Hoje está... Hoje é o dia, né? Da... Dia tenso mesmo. Então... Vamos aguardar. Até para arriscar um scalp no 15 minutos. Vai pegando aqui. A, B, C, D. Primeiro scalp no 15 minutos, 330. É o alvo dessa subida aí. Ou melhor, 355. 355, então, se vier, né? É uma boa venda. Certo? Vai ser a única vendinha aí. Do dia com o setup. O resto foi só apostando no derretimento alheio. Certo, galera? Sem mais delongas. Fico por aqui. Hoje eu errei bastante. Ou melhor, hoje eu não errei bastante. Hoje eu fiquei observando bastante. Ontem foi um dia harmônico. Certo? E já, já faço fechamento para vocês. Amanhã, né? Sexta-feira, fechamento da semana. Realmente operando com a bunda na parede. Não tenho o que fazer. Beleza, galera? Um grande abraço. Por favor, mandem recomendações de conteúdo. Esse final de semana eu vou pegar forte nos estudos. Eu tenho a prova da Ancord dia 4 de julho. Então, está chegando. Certo? Vou caprichar aí para ser agente autônomo de investimento. Quem tiver interesse quando e se eu passar na prova. Obviamente que eu vou estar declarando isso aqui. Publicitando no meu canal. Para que vocês saibam que vai ter um agente autônomo com perfil trader. Então, isso é muito interessante. Certo? Um grande abraço. Uma ótima quinta cautela, galera. Muita cautela.